Música Olá, boa tarde. Está no ar o Câmara Repórter, primeira edição desta sexta, 14 de abril de 2023 e a gente inicia falando de meio ambiente. A conferência Potiguar do Clima acontece até amanhã aqui em Natal. Especialistas, estudantes, secretários de meio ambiente de todo o estado estão debatendo as mudanças climáticas e os desafios para a preservação do meio ambiente. A primeira conferência Potiguar Climática reuniu no auditório da reitoria da UFRN estudantes e diversos especialistas sobre as mudanças climáticas que se intensificam cada vez mais em nosso planeta. O evento foi idealizado pelo vereador Robério Paulino. Estamos reunindo aqui especialistas de diversas áreas da questão ambiental para falar, para ter voz e vamos incluir fazer debates também à tarde, vai ter debate livre para as pessoas poderem falar. O que nós queremos é criar um local, um locus, um espaço onde a gente reúna todos aqueles que lutam pela questão ambiental do estado regularmente. Então vamos fazer essa conferência anualmente, essa é a primeira, mas já vamos deixar marcada aqui a segunda conferência ambiental para abril do ano que vem. E trimestralmente nós vamos nos encontrar numa plenária, numa plenária trimestral ambiental, uma assembleia trimestral para analisar os andamentos das resoluções. O segundo dia da conferência teve início com uma palestra sobre o aquecimento global e a vulnerabilidade do Rio Grande do Norte em decorrência da seca. A nossa região é uma região bastante vulnerável às mudanças climáticas, porque nós somos uma região que sofre frequentemente com eventos de seca e o que a gente tem observado nos modelos e nas projeções climáticas é que esse tipo de evento extremo na nossa região vai se tornar cada vez mais frequente e mais severo. Então a nossa realidade de 2002, 2016, como a nossa última evento de seca, que foi a seca mais severa e mais duradoura que a gente já observou, o que se projeta numa condição de planeta mais quente é que esse tipo de evento até o final do século possa se tornar ainda mais frequente e mais severo. Então a gente discutiu aqui esse tipo de informação para que a gente possa sensibilizar o poder público, os tomadores de decisão, que a gente precisa se mover para poder adaptar e mitigar esse tipo de evento. Na sequência do evento, os especialistas discorreram sobre a restauração da caatinga para enfrentar as mudanças climáticas. As árvores são capazes de capturar o carbono, que é um gás de efeito estufa, e a caatinga em si é um excelente sumidouro, porque algumas florestas capturam o carbono, mas emitem a mesma quantidade que elas capturam. A caatinga não, ela captura o carbono e captura mais do que ela emite. Então, ao restaurar a caatinga, a gente consegue capturar mais carbono e tentar equilibrar esse excesso de gás de efeito estufa que está causando essas mudanças climáticas. A gente tem que agir agora, porque a gente está chegando num ponto de inflexão em que a mudança a gente não vai ter como resolver. O replantio de árvores, política já adotada pelo vereador Robério Paulino, na capital Potiguar, é uma ação também proposta para o sertão do Estado. É o plantio de 5 milhões, até 5 milhões de árvores na nossa caatinga, no nosso semiárido, que está virando deserto. Há um processo de desertificação muito rápido, muito forte, na nossa caatinga. Então, nós queremos plantar, reunindo o conhecimento da professora Elisabeth Ganardi, que acabou de falar, de outros professores, sobre que espécies plantar. Mas aqui o nosso papel é dar o impulso para tentar reverter esse processo. O professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UFRN, Venerando Amaro, ministrou uma palestra sobre os riscos costeiros diante das adversidades do clima. As cidades do Rio Grande do Norte, as principais cidades e grande parte da população, mais de 50% da população, mora em cidades que são costeiras e que já estão enfrentando impactos relacionados aos problemas das mudanças climáticas pela ação, sobretudo, das alterações que nós temos em cima da dinâmica marinha. E aí, o que ela provoca? Ela provoca a erosão de alguns terrenos, nós perdemos praias, Nós perdemos sedimentos, que agora não protegem mais alguns trechos de praia, permitimos que a água salgada avance muito em direção ao nosso continente, salinizando muitos dos sólidos e muitas das águas interiores, e ao mesmo tempo, nós temos as inundações que causam danos. Nós tentemos, junto com a sociedade, pressionar os executivos, pressionar a gestão pública. Quem também esteve presente representando a Câmara Municipal de Natal foi o vereador Milclei Leite. Estou aqui a participar do debate, das palestras, dos grupos de trabalho que vai ter na parte da tarde, e no sábado vai ter um presencial, pra gente conhecer o viveiro aqui dentro da Universidade. Então, a Universidade tem um papel fundamental em conjunto. A Conferência Portuguai Climática será realizada anualmente. A edição deste ano segue até amanhã, sábado, com uma atividade prática realizada nos viveiros do Xixila, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes aqui da UFRN. Vão ter aqui quilombolas, indígenas, todas as comunidades tradicionais, e também as autoridades no assunto, pra discutirem em si quais as melhores soluções. E o melhor, a gente encerra o evento contemplando as crianças, porque elas são o nosso futuro, né? A gente tá plantando pras novas gerações. Então, no sábado, pela manhã, eu queria convidar todo mundo que tá assistindo, pra participar desse momento, que é um momento prático. As crianças vão plantar a sementinha da futura árvore, que vai alimentar pessoas e animais. Então, assim, é muito importante que todo mundo possa participar. Eu falo nisso e eu me arrepio, porque meio ambiente é vida. Fica então o convite. A COP-RN acontece lá na UFRN, no auditório da Reitoria. Mudando de assunto, em assembleia realizada nesta quinta, os profissionais da saúde do Estado, que estavam em greve desde a última terça, resolveram retomar as atividades. A maioria decidiu suspender a paralisação, mas seguir com a mobilização e também ficar em estado de greve. A categoria tinha uma pauta com 19 reivindicações e o governo do Estado apresentou propostas para o encerramento da greve. Entre elas, está o pagamento da prorrogação do nível a partir de maio e também a implementação de gratificação de incentivo e adicionais de insalubridade. Também garantiu aos servidores o aumento de 60% para 75% das diárias durante as viagens a serviço da CESAP. Além disso, prometeu também outras propostas, como a tabela de pagamento das perdas salariais. E essa semana, os profissionais também encerraram. Encerraram os profissionais de educação. A gente estava falando da saúde e agora da educação. A gente também vinha acompanhando a greve dos educadores, que já durava mais de um mês. Essa paralisação foi encerrada. Eles aceitaram a proposta do governo de parcelar o piso salarial dos professores. Saúde! Agora, esse sábado, tem o dia D de multivacinação em todo o Estado. As pessoas vão poder ir para os postos de vacinação, se imunizar contra a gripe. Uma campanha que está em andamento nesse momento. Também vai ser possível receber a vacina bivalente, contra a Covid e a febre amarela. E para a gente saber maiores detalhes sobre essa ação, eu converso agora com a Catiúcia Roseli, enfermeira do Programa Estadual de Imunização. Catiúcia, essa ação será destinada a qualquer público ou apenas para os grupos prioritários? Como a gente vai estar no sábado oferecendo essa vacina para a população que vai estar tomando a vacina da Covid, a bivalente, a febre amarela é influência, então a gente vai estar chamando toda a população que está cerca desses imunobiológicos, que necessitam tomar esse imunobiológico. Então, para a bivalente, a gente tem aquele público de imunodeprimido, de população acima de 60 anos de idade, de trabalhadores de saúde que precisam tomar essa vacina. Para a população que precisa tomar a vacina da febre amarela, nós temos a população a partir de 9 meses de idade até menores de 60 anos de idade. E também estaremos oferecendo a vacina da influência, já que a campanha iniciou agora dia 10 de abril. Então, também todos os grupos prioritários que estão ali aptos para tomar a vacinação contra a influência. Toda essa população deverá estar procurando a unidade básica de vacinação mais próxima de sua residência, onde os imunobiológicos estarão sendo oferecidos. Esse dia D será realizado em todas as unidades básicas de saúde do Estado ou não? Algumas unidades específicas direcionadas por cada município? Então, a estratégia, a Secretaria de Saúde, a estratégia inicial é que todas as salas de vacina dos 167 municípios estejam abertas. A gente sabe que algum município, por um motivo ou outro, ele acaba direcionando o dia D para alguma sala de vacina ou outra, mas ele faz toda uma logística de divulgação local. Mas a orientação da CESAP é que todas as salas de vacina estejam no sábado oferecendo imunobiológico, até porque a gente sabe que a população, muitas vezes, não tem como buscar esse imunobiológico na semana. Não tem como se vacinar na semana, devido ao trabalho, os afazeres. Então, a recomendação é que se abra no sábado todas as salas para que a população tenha o acesso, tenha a oportunidade de receber aquela vacina que, por muitos motivos, não consegue receber durante a semana. Com a documentação que a população precisa apresentar, e serão quantas vacinas ofertadas? São várias, né? É, exatamente. O documento, a gente sempre pede que, se tiver carteira de vacina, leve a carteira de vacina, mas a ausência da carteira de vacina não impede você se vacinar. Você leva, pelo menos, um documento com foto, para a gente comprovar ali e pegar os dados, para botar no sistema. E, em relação às vacinas, a gente vai ter as vacinas da bivalente, a febre amarela, a da influenza e também algumas vacinas de rotina. Então, são inúmeras vacinas. A importância, fala, Catiú, a importância da população comparecer às unidades básicas de saúde para colocar o cartão em dia. Então, a principal maneira de você proteger a sua saúde contra as doenças imunopreveníveis é por meio da vacinação. Então, a partir do momento que você tem acesso à vacina, você vai estar reduzindo a possibilidade de adoecimento, de complicações, de internamento e do óbito por conta daquelas doenças que aquela vacina protege. Então, assim, a melhor maneira de se proteger é um ato de amor de você consigo mesmo, de você com seu filho, quando leva seu filho para se vacinar. Então, é importante que você busque a vacinação. Lembrando que é um meio fácil, prático e ágil de você se proteger contra uma série de doenças. Agora a gente fala de serviço. Quem deseja emitir uma nova via do RG no ITEP? Há uma nova forma de pagamento para facilitar a vida das pessoas. Quem explica para a gente é Desiane Moreno. A partir da próxima segunda-feira, dia 17, o ITEP passará a aceitar o pagamento do serviço de emissão de identidade por meio de PIX. A medida foi tomada para agilizar o procedimento, já que a confecção do RG só começa após a confirmação pelo banco que o serviço foi pago. Até então, as pessoas recebiam um boleto e precisavam sair do ITEP para fazer o pagamento em uma agência bancária. O prazo para receber o RG é de 20 dias úteis, mas esse tempo pode ser menos dependente da situação de quem solicita, que pode ser uma das previstas para requisição do RG urgente, onde é possível retirar o documento em até 3 dias úteis. Para maiores informações, basta acessar o site itep.rn.gov.br barra agendamento. E a Força Nacional vai ficar mais 30 dias aqui no Rio Grande do Norte. O contingente veio de vários estados do país em 15 de março para auxiliar no combate aos atos criminosos que estavam ocorrendo aqui no Estado. O pedido de prorrogação da Força Nacional no Rio Grande do Norte foi oficializado nesta quarta após solicitação feita pelo governador em exercício do Estado, Walter Alves, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O ministério autorizou então a permanência da tropa e a Força Nacional fica até o dia 13 de maio. A gente fala de assuntos aqui da Câmara de Natal. A Casa concedeu o título de cidadão natalense ao apresentador e publicitário Fernando Amaral. O homenageado é paulista e está radicado aqui na capital putiguar há quase 40 anos. Paulista que há 37 anos reside em Natal, o publicitário Fernando Amaral recebeu a maior honraria da Câmara Municipal, o título de cidadão natalense por proposição do vereador Ranieri Barbosa. Fernando Amaral, como você bem disse, já é natalense de coração. Conheci o Fernando há aproximadamente 20 anos atrás ainda em campanhas políticas, Fernando como um coordenador de marketing da base propaganda. Posteriormente, através de alguns amigos, nos aproximamos mais ainda. Autodidata em gastronomia, idealizador do programa Papo de Fogão, que está no ar há 10 anos, Fernando Amaral é um apaixonado por Natal e ficou emocionado com a honraria que o tornou natalense de fato e de direito. Estou muito feliz, muito feliz mesmo de estar recebendo essa condecoração aqui e me tornar natalense mesmo. E o que é que Natal significa para você? Gente, tem lugares assim que a gente guarda no coração, né? Eu, Natal, eu cresci, eu me desenvolvi, me tornei um profissional, vivi e vivo muito aqui em Natal. Vou morrer em Natal, né? Então, Natal significa muito para mim e eu só tenho a agradecer a essa cidade. A mãe e o irmão do homenageado ressaltaram o merecimento do título. É muito orgulho para a gente. Como ele falou, a gente veio faz muito tempo para cá e a nossa proposta foi vir e vencer. A gente não tinha outra opção. Era fazer o nome e construir uma carreira e ele conseguiu construir uma bela carreira e tudo que ele bota à mão vira ouro, né? Então, ele é um cara de muito sucesso. É uma pessoa muito especial. Está muito orgulhosa porque ele merece. É muito merecida porque ele tem feito muito por essa cidade e pelo povo natalense. Você é apaixonado por gastronomia? É, eu sou chefe de cozinha, então eles também seguiram a mãe. Diversos amigos de Fernando Amaral prestigiaram a sessão solene, lembrando que o homenageado é um divulgador da gastronomia potiguar e destacam o seu amor por Natal. Feliz, feliz. É uma honraria você receber um título cidadão, não é? E receber um título cidadão de uma cidade simpática, agradável, como é Natal, é maravilhoso. Mas, na verdade, Fernando já era um cidadão natalense. Faltava ele esse certificado. Reside aqui há muitos anos, constituiu família e divulga Natal muitos anos para as outras cidades do Nordeste. Tem um programa que chega em vários estados. Merece demais. E ele tem contribuído muito para a nossa cidade, né? Através do programa dele, Papo de Fogão, que divulga as minorias. Ele tem feito trabalhos maravilhosos na periferia, aqueles de boteco, né? Ele tanto valoriza a alta gastronomia, como essa alta gastronomia simples, né? Então, assim, é merecido demais. Para a gente é um prazer muito grande ter um conterrâneo do Naip de Fernando. Ele chegou aqui em Natal como um grande empreendedor, já começou a vender ali o seu sanduíche natural na praia. E faz dez anos que ele tem um programa que é assistido por todo o Nordeste, o Papo de Fogão. Um programa maravilhoso, inclusive, que eu assisto bastante, né? Eu que não sei cozinhar nada, já aprendi muita coisa com ele. E aqui, hoje, é só alegria. A gente está entregando um título de cidadão, um cara honesto, um íntegro trabalhador, que ama a nossa terra e que, certamente, vai reverberar esse amor por todo o Brasil, né? E agora, agora, como verdadeiramente filho de Natal. Agora vamos de dica cultural para encerrar. Esse fim de semana tem o Festival Sabores em Ponta Negra. Edesiane Moreno é quem traz essa opção para o nosso final de semana. Segue neste final de semana em Ponta Negra o Festival Sabores de Praia, com shows culturais, oficinas com chefes renomados e espaço kids. No sábado, a partir das sete da noite, o show é com a cantora Dani Cruz. E no domingo, no mesmo horário, o público vai poder curtir o ritmo latino da banda Perfume de Gardênia. Esse pobre coração que anda por aí buscando Esse pobre coração que anda se apaixonando E o que me importa se depois Passa o tempo chorando Passa o tempo chorando Já para quem se interessa em participar das oficinas de gastronomia dos chefes Velber Albuquerque e Josifran Gomes que acontecem a partir das 4 da tarde Basta se inscrever gratuitamente no site altigol.com.br barra sabores de praia Para a criançada será oferecida uma programação toda especial O ingresso custa 40 reais para uma criança e até dois adultos O De Praia fica na rua Francisco Gurgel 899 em Ponta Negra Bem em frente ao Hotel Esmeralda Mais informações podem ser obtidas no Instagram Arroba Sabores de Praia A gente fica por aqui Mais notícias no Câmara Repórter Segunda edição às 18h30 Com Larissa de Souza Boa sexta Excelente final de semana para você Música Música